O final de semana foi marcado pelas estreias dos clubes goianos no Campeonato Brasileiro da 1ª e 2ª Divisão. Goiás, Vila e Atlético entraram em campo no sábado com pretensões diferentes. A competição é o principal termômetro dos times no ano de 2023. Diante do seu torcedor, o Vila Nova fez o dever de casa e venceu o novo horizontino no Oba por 2x1. O Tigrão começou a partida de forma avassaladora. Após um longo período apenas de preparação, o Vila ditou o ritmo do jogo e abriu o placar logo aos 6 minutos. Após uma cobrança de escanteio, o zagueiro Eduardo Doma apareceu no meio da defesa e cabeceou para o fundo das redes. Depois, aos 21 minutos, o novo horizontino teve o volante Heverson expulso e com um a mais, o time colorado aumentou a pressão. O segundo gol veio após uma saída errada do goleiro Jordi. Neto Pessoa recuperou a bola e serviu Guilherme Paredes, que bateu firme para fazer o 2x0. O time paulista ainda conseguiu descontar nos acréscimos do segundo tempo com Adriano Martins de cabeça. Já o Atlético estreou com um empate fora de casa contra o Sampaio Correia por 3x3. Resultado amargo, já que o Dragão chegou a abrir uma boa vantagem. Com o gramado do Castelão bastante encharcado, os dois times encontraram dificuldades para trabalhar a bola. Quem saiu na frente foi o Atlético. Gustavo Coutinho recebeu um lançamento de Shailon e cara a cara com o goleiro tocou o Dimansinho para abrir o placar. O Sampaio Correia chegou ao empate com Neto Paraíba, que aproveitou um passe de Vitinho para chapar no canto de Ronaldo. O Dragão não demorou a responder. Moraes tocou por elevação para Luiz Fernando e o artilheiro não perdoou, fazendo 2x1. O terceiro gol do Atlético veio apenas no segundo tempo, com Raul Dinei após um belo contra-ataque. A vitória parecia encaminhada, mas o Tubarão foi para cima e conseguiu um empate com Vinícius Alves aos 37 minutos e também com Joécio, que fez de cabeça nos acréscimos da partida. Também jogando fora de casa, o Goiás perdeu na estreia da Série A para o Atlético Paranaense em Curitiba pelo placar de 2x0. Em um jogo truncado, Atlético e Goiás não protagonizaram muitas chances de gol no primeiro tempo. O Verdão chegou só uma vez em uma cabeçada de Sidmar que obrigou o goleiro Bento a fazer uma boa defesa. O Furacão também não estava inspirado, mas marcou com Pedro Henrique, que aproveitou a sobra na pequena área e tocou por cima de Nadeu com 35 minutos de partida. Na segunda etapa, o time da casa ampliou a vantagem aos 12 minutos. Pablo fez um belo cruzamento dentro da área e o volante Christian cabeceou no canto para fazer o 2x0. Sem força de reação, o Goiás não assustou a meta de Bento e as poucas finalizações foram para fora. O Furacão ainda teve mais alguns lances que levaram perigo, mas ficou nisso. O Goiás agora volta a campo no meio de semana pela Copa Sul-Americana, jogo contra o Universitário do Peru no estádio Monumental em Lima. O Atlético tem a semana para trabalhar e volta a campo apenas no próximo sábado pelo Brasileirão, quando recebe o CRB no estádio Antônio Ascioli. Já o Vila Nova só joga agora daqui duas semanas. Isso porque o jogo da segunda rodada contra o Sport, que seria no fim de semana que vem, foi adiado.